O uniforme escolar dos estudantes da minha escola são os mais bonitos desta cidade. Separando frase por frase, palavra por palavra da frase. Então a gente tem aqui, o chino, que aqui no caso significa meu, ok? Então esse trecho, o chino, significa meu. Gakou, de novo, que significa escola. Gaksefku, é lido assim, que significa uniforme escolar, ok? Kono, significa este, esta. Mati, significa cidade. Ichiban, significa o mais. Ele caracteriza um adjetivo como o mais, então o mais bonito, o mais caro, o mais belo. Aí, kire e só. Então a gente tem aqui, kire, que significa bonito. Eu vou descer essa frase lá para a próxima página, para facilitar a leitura, vamos lá. Então, uchi no gakou no gakusefku, gakusefku okonumatide ichiban kirena no da. A gente tem aqui que kire no final significa bonito. Então vamos lá. Uchi no gakou no gakusefku, esse trecho. Uchi no gakou no gakusefku, gakusefku. Isso aqui significa uniforme da minha escola. Então, uchi no significa meu, ok? Eu vou colocar aqui em laranja. Uchi no significa meu. Então, o que vem em sequência do uchi no vai mostrar o que é meu e o que. Então, uchi no gakou significa minha escola. A escola que eu estudo, né? Uchi no gakou é a minha escola. Então, a escola está aqui. E aí ele usa a palavra gakusefku, que significa uniforme, ligado pela partícula no para atribuir a característica. Então, gakou no gakusefku significa o uniforme da escola, ok? Esse no atrai geralmente exatamente esse sentido de posse. Então, é o uniforme da escola. Gakou no gakusefku. É o uniforme escolar da escola. Só que não é qualquer escola, é a minha escola. Então, é uchi no gakou. Uchi no gakou é a minha escola no gakusefku. Então, é o uniforme da no da minha escola. Então, ele vai discorrer sobre o uniforme da minha escola. E olha só, a gente tem aqui uma partícula, ó, que significa tópico da oração. Significa o assunto principal do que eu estou falando. Então, o que está antes dela demonstra qual é o assunto da minha frase. Todo esse bloco aqui, uchi no gakou, no gakusefku, está sendo mostrado pela partícula o a. Então, demonstra aqui. Falando sobre o uniforme da minha escola, discorrendo sobre o uniforme da minha escola, no que se refere ao uniforme da minha escola, aí ele vai continuar. Konomati de ichiban, kirena monoda. Kirena no da. Ele vai falar. Konomati de, que significa nesta cidade. A gente tem aqui a partícula D, que demonstra onde um fato, uma ação ocorre. Então, nessa cidade. Ichiban kire, significa o mais bonito. Ok? Então, ichiban é aquele adverbo que caracteriza um adjetivo como o mais. Então, o mais bonito, o mais caro, o mais belo, o mais difícil. Nesse caso, é kire, que significa bonito. Então, ichiban kire é o mais bonito. Kire é um adjetivo do tipo na. Então, ele precisa da partícula na para se ligar a alguma coisa. Então, kirena hana, por exemplo, significa flor bonita. Ele está aqui em kanji, mas eu vou colocar em hiragana. Kire é um adjetivo do tipo na, significa flor bonita. Ok? Então, ele usa esse na para poder se ligar ao substantivo que ele está caracterizando. No caso, ele tem aqui o na, kire na, e aí ele usa esse no da. Pessoal, esse no se refere ao mesmo uniforme escolar que ele falou lá no começo. Olha só. Sefku, significa uniforme escolar. Uniforme escolar dos estudantes são os mais bonitos. Uniforme escolar, aqui. O que acontece? Para não repetir a palavra uniforme de novo, ele podia falar kire na gakusefku. Ele podia repetir a palavra gakusefku, mas ele preferiu não repetir, para não ficar uma frase repetitiva, para não ficar uma frase cansativa. Então, ele substitui colocando só no aqui. Para não repetir a palavra uniforme, ele coloca esse no. A gente faz o mesmo recurso em português. Então, olha só. O uniforme escolar dos estudantes da minha escola são os mais bonitos dessa cidade. Eu não preciso falar que o uniforme escolar são os uniformes escolares mais bonitos. Eu não preciso falar duas vezes. Por isso, esse no é utilizado para substituir esse nome. Ok? Aí, ele usa o da no final para passar exatamente essa ideia de que é. O da, aqui ele atua com essa ideia do ser. Então, são os mais bonitos. Itiban kire na no da. São os mais bonitos. Então, o uniforme escolar dos estudantes da minha escola, o Chinogako no gakusefku-a, falando sobre isso. Konomati de, nesta cidade, itiban kire na no da. São os mais bonitos. Ok? Esse é o sentido que a frase carrega. É o sentido que a frase carrega. Obrigado.